A artrite cervical ou artrose cervical é um tipo de doença degenerativa da coluna que atinge a região cervical, que é a região do pescoço, que é a mais frequente e acontece nas pessoas acima de 50 anos. Devido ao desgaste natural das articulações, que acontece à medida que a pessoa envelhece. No entanto, pode também acontecer em pessoas de qualquer idade, estando principalmente relacionado com a má postura. Devido ao desgaste dessas articulações, dessa região cervical, é muito comum que a pessoa apresente alguns sintomas, a dor no pescoço, a rigidez, dificuldade para aumentar, sendo importante consultar um utopedista para que seja feita uma avaliação e óbvio que possa ser indicado um tratamento mais adequado, que pode ser tanto remédio como fisioterapia, dependendo de cada caso. Os sintomas surgem à medida que ocorre a degeneração dessa região e inflamação do local, resultando em que no aparecimento de alguns sintomas, que é a dor no pescoço, que piora com o movimento, dor de cabeça do tipo tensional, dificuldade em virar o pescoço para os lados, ou girar a cabeça para cima ou para baixo, aquela sensação de ter areia dentro da coluna, sabe? Quando o movimento do pescoço, e pode haver a sensação de dormência e de formigamento no próprio pescoço, nos ombros ou nos braços. Em alguns casos, é possível também que a dor no pescoço irradie para outros braços e mãos, por exemplo. É importante, sim, consultar o ortopedista quando os sintomas não melhoram ao longo do tempo. Por isso que, assim, é bem possível que sejam feitos os exames de raio-x da coluna, ou até mesmo uma ressonância magnética, para que seja feito o diagnóstico e indicar o tratamento mais adequado. Falando em tratamento, deve ser indicado pelo ortopedista, como eu falei, de acordo com os sintomas que a pessoa fala, a idade, enfim. E esse tratamento tem que ser iniciado o mais rápido possível, gente, para evitar que comprometa a maior parte da região cervical, podendo ser indicado também, inicialmente, pelo médico. Vai ter aí uns medicamentos para poder aliviar os sintomas. Em alguns casos, os sintomas aí dessa artrite ou artrose cervical não melhorar com o uso de remédio, o médico pode indicar a realização de cirurgia ou até mesmo a fisioterapia, tá bom? Essa fisioterapia é uma parte importante do tratamento, porque vai ajudar muito a evitar aquela rigidez da articulação, tá? Pode ser feito com aparelhos, como ultrassom, laser, ondas curtas e correntes alternadas, além também de ser importante a prática dos exercícios, para dar aquele fortalecimento muscular e dar uma alongada para manter os músculos envolvidos, devidamente sadios, para evitar aí compensações posturas, as compensações posturas que podem agravar essa artrite ou essa artrose, tá bom? Espero muito que você tenha gostado do vídeo, já deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe e venha fazer parte das nossas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, que vocês se encontrem aí com muita saúde, com muita força para enfrentar qualquer tipo de dor, tá bom, gente? Olha, um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, tchau, tchau!